Vem o sol e tem a lua As estrelas e o mar Vem o sol e tem a lua As estrelas e o mar Nesta realidade que beleza Eu estou a navegar Nesta prosperidade que beleza Eu estou a navegar Vem o mamãe natureza Tudo, tudo ela me dá Vem o mamãe natureza Tudo, tudo ela me dá Vida, roupa, alimento e abrigo Tudo, tudo ela me dá Vida, bom, amigos e sorriso Tudo, tudo ela me dá Tudo, tudo eu tenho Tudo, só não do que reclamar Tudo, tudo eu tenho Tudo, só não do que reclamar Tudo, tudo eu tenho E me sinto completo Basta aprender a me contentar Tudo, tudo eu tenho E me sinto completo Basta aprender a compartilhar Nessa terra de esquecimento Eu preciso me lembrar Nessa terra de esquecimento Eu preciso me lembrar De sentir o agradecimento Pelo ar que me permite respirar De sentir o agradecimento Pelo ar que me permite respirar Pelo ar que me permite respirar Deoirir todo Pelo ar que me permite respirar Legenda Adriana Zanotto